Será que o mundo tá pronto pra isso, gente? Bom, agora não tem mais volta. A bissexualidade não pode mais ser invisível. Sempre que eu assistia programas do tipo Are You The One, eu pensava que seria muito mais interessante se todos os participantes fossem bissexuais. Quem nunca, né? Imagina a confusão que ia dar na cabeça deles, pensando que tem tantas opções de pai ideal. Até que, finalmente, a E-Entertainment colocou essa ideia brilhante em prática, criando o reality show The B-Life. Ele segue o estilo do programa Shore, mas com todos os participantes sendo bis. E pra ficar ainda melhor, sim, fica melhor. A apresentadora será nada mais, nada menos do que Courtney Act. Maravilhosa. Que é muito conhecida por ter participado do reality show RuPaul's Drag Race, que também é o meu amorzinho, né, gente? Inclusive, eu já comentei sobre a Courtney e sobre o RuPaul aqui no canal, então se você quiser conferir, dá uma olhadinha aqui no card, tá bom? Mas, voltando ao assunto, o reality vai lançar agora em outubro, vai ter 10 episódios e vai ser da seguinte forma. Todos os participantes vão ter que morar juntos na mesma casa, sair pra festa, compartilhar suas experiências com os novos colegas da casa e, claro, tentar encontrar o seu amor verdadeiro. Eu já imagino várias tretas. Vá-rias tretas. E muito casal pra chupar também, né? The B-Life foi gravado na capital gay da Europa, que é Barcelona. Inclusive, dá um olhão aqui no card Porque eu já falei de uma festa lésbica incrível Que acontece lá em Barcelona A notícia ruim é que, a princípio, o programa só será disponibilizado No Reino Unido e na Irlanda Mas vamos torcer pra que uma magia aconteça E esses episódios caiam aqui no Brasil, né? Pelo amor de Deus Bom, essas foram as minhas dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no meu outro canal Que é o VicFakiniatriz e vai estar aqui na tela E também me seguir nesses dois no Instagram, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã Um beijo e até depois de amanhã